O que é isso? Eu tô aqui pra gravar Meu primeiro Que Eu vou gravar 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 Associação e para o meu olhar e para o meu olhar o que você tem aqui? é um olhar sandra um olhar um olhar entrei por isso a vida até e não é troca isso e vou agarrar para o professor e o meu olhar Então, o chapelão desse aqui A partida vai começar Lembrando que o jogo é de 3 assassinos E eu acho, olha, ó Olha, já passei com o assassino Eu tenho aqui, tenho outras coisas aqui Ó, pra quem pegou esse jogo que não conhece É um jogo que você sente Ou você é o impostor Ou você é o normal Você não é o assassino Você é o inocente O inocente tem que Fazer uma tradição com o ponto de interrogação Não, interrogação Ponto de exclamação no mapa Como nessa partida foi o assassino Eu não posso fazer Mas se você for, você vai E se você for o assassino Se eu... É... Fazer matar todo mundo E deixar o pedido que eu vou matar Aqui tem uma célula Para fazer você se esconder Se matar alguém perto É, suma aqui Agora eu vou ensinar Ai, sabe por que eu queria matar um cara? Vou mostrar, calma aí Alguém ficou no botão Clicou no botão Para mostrar, para ver se ele sabe Quem é o assassino Eu vou perguntar quem Ninguém desconfia de mim Para ver se eles Descobriam Ou se eles não sabem Por que apertaram se ele não sabe? Por que apertaram se ele não sabe? Ai, por que eu chego o corpo Eu não viro onde Não sei Eu sei que eu vi como Isso Quem é o que eu tenho Não tem o que eu amo Não sei... Não tem o que eu Não sei e eu Então vai ficar onde eu Não vou ficar Não tem o que eu Se ele Eu estou voltando aleatório Não tem o que eu Só tem que eu Ó Você assassino? Eita, ainda bem que o botão tava caindo, porque eles tivessem se matando, eles teriam visto. Mas tem um cara, ah não, eu fui descoberto, fui descoberto, fui descoberto, fui descoberto. Descoberto, fui descoberto. Oxi, cara, cara, meu amigo, peraí, foi o preto que me viu, né? Então eu vou matar o preto. Se ele morrer, ele não vai poder falar. Poder falar? O vídeo que eu tô fazendo aqui é a minha lição. Tá bom, eu matei a Bia. Nossa, gente, eu tô muito bom, mas já matei dois. Eita, cheiro que o... O pior é que o preto viu que foi o último que saiu, então ele vai sair. Vou ver, eu acho. Pronto aqui. O preto não se tá desconfiando. Tô tampando quem ainda. O preto não se tá desconfiando. O preto é que eles não se Dream. O preto estava parado do lado do corpo. O olho de um olhador branco O peito do verde é claro Por quê? Por quê? O peito do peito Eita, voltaram em mim Ah, voltaram no meu cara também Ai, voltaram em mim Tô começando a descobrir que sou eu Eu tenho que acabar com isso de uma vez Vamos lá Porque eu não sempre pra ninguém Desconfiar de mim Sair correndo Se ninguém puder viver Não vai saber Eu vou olhar aqui nas câmeras Fica aqui nas câmeras Pra ver se tá acontecendo alguma coisa Passou branco nas câmeras Sai de branco tá Vou tentar pegar ele Vamos lá E me caçando as pessoas Para conseguir embarçá-las E aí eu descobri Não, matei mais um Matei mais um Matei outro Vamo lá Vamo aqui com o seu Agora eu vou voltar lá pra fazer o meu fúrbano E aí eu vou sair Opa, só o preto O preto vai achar o corpo Preto vai achar o corpo Deixa o medo O que a gente achou do corpo do torcinho? Baladinha Beleza, a gente tem nós Agora eu posso sair e matar um Porque se eles virem Se eles virem Mesmo quando tem só um assassinato em cara O assassinato não ganha Porque o outro deles já vai saber Ou eu só preciso matar de mim Onde a gente vai plantar? Onde a gente vai plantar? É a batatinha Ai, descobri Ai, cara Eu vou ganhar uma batalha de melhor Não deu hora É... Eu não sei Vou voltar na Isso é o que aconteceu Eu não dei o tempo de eu voltar Eu boto nele Eita Eita Logo na primeira rodada Andar no canal Claro Que era eu Que era eu Que era a mesma hora Eu não perguntei Eu não perguntei Ó Vamos lá Vamos partir do vídeo Vamos lá Eita Eita É É Segunda Eita enh Vi Valdura Eita Fala Vi 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 Ah Vi Foi muito fácil, fácil, se batisse aqui, me matou o verde claro, não é claro, é bem isso. Temos um álcool aqui. Começam, comec, 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 comec. Escrevam uma pergunta certo. Começam, comec, atingem a visão. O que é isso? Eu vou falar onde você vai ser assassino de novo. Torço de vocês, é o que eu gosto. Oh, 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 oh. Eu fiquei muito louco. Eu fico muito feliz quando eu sou. Mas, cadê eu posso matar? Para ninguém que confia em mim, eu vou usar o laubia bello, e a bello troca. O beli veru, o que eu sei por isso? Que fica na câmera, porque não é ninguém que desconfia de mim. E muita gente olha na câmera, então quando as pessoas vêm, eu vou lá e mato. E esse é o meu plano de ganhar, só que quando meus amigos vão lá matando, eu também tenho que conseguir. Então eu vou também colar e mato também, porque... eu quero vencer. Mesmo se eu perder, eu ainda vou ter os meus companheiros, e eles vão me ajudar a chegar a me tocha que eles vão continuar. Aí, só porque eu falei de morrer um monte. O verde claro matou todo mundo. Então eu quero, vou até lá... e eles vão tá no escritinho. Eu quero que entender, eu não que nem que eu fiz boa telefona empresária! A cada pedido do que ela sai para entrar onde. E eu pronunciation é só o meu trip! O pessoal mittinho só muita coisa! E n »é? Eu quero saber, que lá é o meu nar Ok, o meu nariz... faz um corteyrho agora não. Am bom dia... Eita, puta... Oh, não. Agora vem que eu botei em vocês, mas que estão botando em mim hoje. Que isso? Nem diga que se eu botar em mim mesmo, eu matava essas pessoas. Tinha acabado. Tá, eu vou lá fazer o meu truque. Fica lá na sua... Oi, posso matar um? Podia matar aquele cara. Ah, velho. Ah, que... Não sei que a minha mãe. Primeiro que a minha mãe já podia fazer uma vez. Tenho medo de uma vez. Eu vejo que é meio longe. Então eu vou parar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Tenho um abraço pessoal. Para me ajudar a pensar que é o meu primeiro vídeo. E eu nunca fiz isso. Eu só sabia que eu só gravava até que um amigo meu. Que ele também tem um canal. O nome do canal dele é... Dudem, Fred e B.E. Ele está quase chegando aos trezentos dias. Se inscrevam lá. É... Mas se vocês gostam dele, que eu não me inscreva. A galera que eu nunca fiz isso. Foi ele que me ensinou para fazer um canal. E eu fui lá e se inscreva. Não sei lá. Não sei lá. E hoje que eu gravei esse vídeo. A gente está começando outra partida aqui. collectively não fui bem perdido. E hoje e tudo isso. Tá vendo?